O Dica Simples hoje traz para vocês a receita de um amaciante concentrado feito com apenas dois ingredientes. Venha conferir o passo a passo. Então, aqui na minha bacia eu já deixei ralado três sabonetes francês. Vou usar esses dois rosas, tá? E um branco, porque eu não tinha os três rosinhas. Para essa receita, gente, dê preferência aí o sabonete francês, tá? Se você não tiver, pode fazer com outro, mas preferência o francês. Vamos acrescentar três litros de água em temperatura ambiente. Então, eu coloquei um, dois, e o terceiro. Agora eu vou dar uma misturada aqui, porque essa receita, gente, nós vamos fazer ele a frio, tá? Um amaciante feito a frio. Então, esse sabonete vai ser a base, né, para o nosso amaciante. Então, eu vou dar uma misturada. E o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar essa mistura descansando, e depois eu volto para a gente dar sequência à nossa receita. Já se passaram 12 horas que eu deixei aqui o meu sabonete descansando, e a nossa base já está pronta. Olha só, gente, fica igual uma gelatina. E o que nós vamos fazer? Você pode usar aí mix, liquidificador ou uma batedeira. Eu vou acrescentar aqui, antes de bater, três litros de água em temperatura ambiente. E vou bater com mix, tá? Um litro de água. Dois litros de água. E três litros de água. Para facilitar, gente, né, quando eu for bater. Vou dar uma leve misturada aqui. Para fazer a mão, gente, eu acho meio complicado, tá? Mas eu acho meio difícil ele ficar com aquela consistência linda, tá? Então, eu vou misturar bem aqui, porque eu vou bater com mix. Vou misturar bem. Eu vou bater com mix, né, gente? E o que eu vou fazer, gente? Vou passar essa mistura para um balde, tá? Porque aqui não vai dar para a gente colocar. Já passei aqui para o balde. E agora, gente, eu vou acrescentar aqui, mais dois litros de água em temperatura ambiente, tá? Um. Dois. Desculpa, ficou um pouco claro, tá? Por causa da luz. Deu luminosidade. E eu vou bater mais uma vez com mix. O segredo é você bater bem, tá, gente? Então, e agora, gente, nós vamos acrescentar 300 ml de vinagre de álcool. Tem que ser o vinagre de álcool. Eu vou colocar aqui no medidor. Já vou colocar aqui tudo de uma vez, para a gente poder bater. O vinagre, ele vai ajudar aí a amaciar os tecidos. E também ajuda a conservar, tá, gente? Então, eu vou dar uma misturada aqui, porque depois eu vou bater novamente com mix. Quanto mais você bater, melhor, tá, gente? Para evitar aí que o seu amaciante dê barba depois e que ele também separe. Agora, gente, eu vou colocar aqui, isso aqui é opcional, tá? Umas gotinhas de corante, só para acentuar a cor aqui, tá? Mas é opcional, se você não quiser colocar, não tem problema. E esse corante que eu estou usando é o corante comestível. Você compra aí o corante comestível em lojas que vendem produtos para a festa. E vou acrescentar também, gente, um pouco de essência. Se você não tiver essência, gente, e você quiser acrescentar 500 ml de amaciante comum ou do concentrado, você pode colocar aí como essência, que vai ficar muito bom. Mas é opcional. Isso é só para deixar o seu amaciante mais potente, tá? E bem perfumado. Então, você vai colocar aí, é opcional, tá, gente? Eu vou colocar a essência dessa vez. Não vou colocar amaciante, não. Coloquei três tampinhas. Porque se você escolher um amaciante aí, bem perfumado, não tem necessidade de você colocar. E agora eu vou misturar bem. Gente, tá super perfumado. Vocês não tem noção do perfume que está aqui. E eu vou acrescentar também, gente, uma tampinha de fixador. Se você quiser acrescentar, gente, o fixador, você pode usar aí uma tampinha, mas é só uma tampinha de amônia. É opcional, tá? Tanto vai ajudar aí a fixar o cheiro na roupa, né? O perfume do seu amaciante, como também vai ajudar a conservar. Mas lembrando que é opcional. É só se você tiver. Não tem necessidade, tá, gente? E agora é só misturar muito bem. Isso que eu tô falando aqui é só pra dar uma opção pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá a consistência. Olha só que lindo, gente. E se você quiser ele bem mais grosso, sabe? Bem concentrado mesmo, aí você coloca menos água, tá? A consistência aí vai do gosto de cada um. Pra mim essa consistência aqui tá perfeita. E agora eu vou deixar ele descansar um pouco e já volto com vocês, tá? Pra gente finalizar a nossa receita. Então, meus amores, eu deixei o meu amaciante descansando mais ou menos umas 5 horas. Pra baixar um pouco a espuma. Gente, ele pode dar a espuma, mas depois ela vai sumir, tá? Pode ficar tranquilo. E eu vou mostrar pra vocês como que tá a consistência, gente. Olha só que lindo que tá. Tá super perfumado. E eu usei um pouco desse amaciante, gente. Ficou perfeito. Vocês podem fazer que vocês não vão se arrepender. Vocês vão amar, gente. Eu estou apaixonada com esse amaciante. Super econômico. Eu tive um gasto aí de 4 reais. E me rendeu aí 8 litros de amaciante. Isso quer dizer que sai a 50 centavos o litro. É muita economia. De uma forma simples, fácil e rápida de fazer. Eu gostaria de mostrar pra vocês o amaciante que está aqui no canal. E tem 46 dias que eu fiz esse amaciante. É o amaciante que eu fiz com 15 litros. Eu vou deixar o link dele logo aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixa eu mostrar pra vocês como que ele está, gente. Olha só. Tem 46 dias, né? E ele não perdeu a consistência. Não deu barba. Não separou. Não perdeu o perfume. E olha só como que ele está, gente. Do mesmo jeito que eu fiz. Há 46 dias. Que eu postei aqui no canal. 46 dias, gente. Que eu postei, tá? Olha só que lindo que tá a consistência. Tá perfeito. Eu vou deixar o link, gente. Corre lá pra vocês verem esse amaciante. Que tá top demais, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Destes 8 litros de amaciante. Super econômico. Fácil e rápido de fazer. Não esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o canal. E se você não é inscrito, já se inscreve. Clica no sininho pra ser notificado todas as vezes que eu postar. Compartilhe aí nas suas redes sociais com seus amigos, com todo mundo. Beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Tchau.